Olá gente, tudo bem? Hoje eu vou fazer um vídeo dessa lindeza aqui do kit April. Para quem já me acompanha sabe que essa bebê é fruto de uma reforma. Ela estava bem diferente do que está aqui. Eu vou deixar aqui a foto aqui do lado para vocês verem. Ela estava com cabelinho preto, tinha muitos furinhos, eu tive que colocar bastante cabelo. Ainda ficou um pouquinho de marca aqui, mas ela estava bem melhor do que estava antes. Também tinha muita manchinha na perna dela, eu tirei as manchas. E eu vou deixar as fotinhos aí para vocês verem, tá bom? Esse vídeo, ele é em collab com o grupo Mamães Reborn em ação. Sim, com as minhas amigas lindas do grupo. Então, é um grupo para a gente fechar o mês de dezembro, uma grande parceria de sucesso com essas gatas lindas. Inclusive, não esqueçam de depois do vídeo, de assistir esse vídeo e ir lá no canal delas, que eu vou deixar aqui embaixo na descrição, o link para vocês conhecerem o canal, que é um canal mais lindo que o outro, tá certo? Então, vamos fazer a troca dessa lindeza aqui. Eu vou colocar uma roupinha nela, vermelha. Para a comemoração desse final de ano, de Natal, e sempre esperando que o próximo ano seja melhor, não é mesmo? Então, vamos começar. Vamos começar tirando essa tiarinha. Ela está linda com ela, mas já está na hora de trocar, né, meu amor? Vou fechar aqui. Tirar esse sapatinho, que é uma pantufinha. Aproveitando, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, sem esquecer de ativar o sininho, porque a YouTube entende que você gosta do nosso conteúdo e te avisa sempre que a gente fizer um vídeo novo, hein? Não se esqueçam. Agora, vamos tirar o vestidinho dessa lindeza. Olha que coisa mais linda. Agora, ela está muito fofa. Vamos tirar aqui com cuidado. Oh, meu Deus. Já está assim, fica bonito. Lembrando, gente, que esse ano foi um ano muito difícil. E uma coisa que a gente combinou em falar nesse vídeo collab é sobre o amor ao próximo. Então, vamos pensar que esse ano a gente perdeu muitas vidas, muitas mesmo, com uma doença terrível, que foi o Covid. Então, o nosso relacionamento tem que ser menos de interesse e mais de carinho e afeto. Vamos pensar sempre nisso. A gente não sabe quanto tempo aquela pessoa vai estar conosco. O dia de amanhã pode não existir. Então, vamos tomar cuidado com a arrogância. Vamos tomar cuidado quando solto frases do tipo Ai, sou eu sozinha nesse mundo. Não, não é. Ninguém vive sozinha. Eu sempre digo que nem nascer a gente nasce sozinha. A gente precisa da ajuda da mãe na hora do parto, do médico, de uma parteira. Enfim, a gente precisa sempre de alguém. Então, para de falar Ai, sou eu sozinha nesse mundo. Nunca é você sozinha. Sempre precisa de outra pessoa para o que quer que seja. Então, cuidado quando você trata as pessoas com arrogância. Ou mesmo quando você simplesmente vira a cara para alguém. Assim, do nada. E não tenta ter uma conversa. Às vezes a pessoa, em muitos casos, a pessoa nem sabe o porquê que ela está sendo desprezada por ti. Então, vamos conversar mais. Porque isso também faz parte da arrogância, viu? Você simplesmente não falar com a pessoa e não explicar o porquê que aquilo está acontecendo. Vamos ser mais empáticos. Vamos nos colocar mais no lugar do outro. Não adianta nada você pedir um ano melhor. Pedir para ser mais compreendido pelas pessoas. Se você não compreende os outros, melhor também. Então, fica aqui o nosso recadinho, tá certo? Agora, vamos ficar com a troca dessa lindeza aqui. E ver como ela vai ficar de vermelho. Tenho certeza que ela vai ficar linda, né, meu amor? Então, fica com a troquinha dela. No final, eu volto aqui para deixar um beijo no coração de vocês, tá bom? E ver como ela vai ficar de vermelho. Então, é isso aí, meus amores. Muito obrigada pela presença de vocês. Até o próximo vídeo. Lembre-se, mais amor no coração, mais diálogo sempre, para não perder grandes amizades e não perder ótimos relacionamentos. Leve isso para 2021. Um beijo no coração. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.